Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Phishing Deixa eu ver o que a gente vai falar aqui hoje Pessoal, uma dúvida que tá acontecendo muito, muito, muito Tanto aqui na internet, quanto no nosso grupo A gente tem um grupo de WhatsApp, quem quiser entrar, entre em contato comigo aqui Via perguntas que eu passo o contato, eu passo o link do... Passo o meu contato, daí eu coloco vocês no grupo É um grupo sério, com gente do Brasil inteiro E a gente usa pra trocar muita informação Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, a gente sempre troca muita informação Então vamos lá, vara pra iscas leves Muita gente tem perguntado pra gente Olha, eu preciso de uma vara pra isca leve O que que eu tenho que comprar? Pessoal, eu vou recomendar o que eu tô usando Não sou patrocinado Todas as varas que eu tenho eu compro Todas as iscas que eu tenho eu compro Tudo que eu tenho eu compro Então assim, a minha opinião é sincera E daí tem as questões de custo-benefício Potencial de compra Pode gastar mais, pode gastar menos Se vale a pena gastar mais ou menos Enfim, isso tudo eu falo lá no grupo E vou falar pra vocês aqui Primeira coisa, vara pra isca leve Vão ser varas de livragens leves Vão ser varas de livragens leves também Várias 10, 12 libras Vão ser varas que vão ter o cast mais adequado pra iscas leves Outra coisa Que é importantíssimo Não adianta você querer ter uma vara pra tudo Tá? Você tem que focar o seu equipamento Pra sua situação de pesca principal Eu tô aqui em Iguape A situação de pesca aqui é de robalo Existem robalos grandes, gigantes aqui Tem robalo de 18, 22 quilos, 26 quilos A gente já teve notícia Mas A grande maioria sai Peva de até 1, 2 quilos E flechas até 2, 3, 4 quilos Ok? Então assim Eu não vou armar O meu O meu Equipamento Não vou dimensionar o meu equipamento Pra situação mais extrema Porque ela Essa situação mais extrema Ela vai representar 1 De menos de 1% No máximo 5% Das Probabilidades de captura E se entrar um bicho grande Com equipamento 12 libras É trabalho É habilidade E é risco de estourar mesmo Porém Se você for dimensionar Pros bichos grandes Um equipamento 17, 20, 25 libras Você não vai ter Sensibilidade, esportividade Nem capacidade de cast Pra sua maioria De situação de pesca Que vai ser com iscas leves E que funcionam muito bem aqui E Por isso Eu preciso Conversar com vocês Isso é muito sério Porque tem Uma galera aí Perguntando Ah, eu preciso do equipamento 17 libras Mas que arremesse 5 gramas Pessoal Sinto muito É É um Pra Ao meu ver Não existe esse equipamento Pra você trabalhar no pincho Tá Você vai ter varas Muito lentas Que talvez Façam essa função E aí eu me coloco Também na dúvida Né E lanço um alerta Vou até gravar um programa Pra vocês Sobre especificação de vara Tomem muito 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 cuidado Com especificação de vara Tem muito fabricante Colocando especificação Que você quer ler E não a especificação Real da vara Tome muito cuidado Tá Tem aí situações aí Que você coloca um range Um range, né É uma faixa Muito grande De cast Por exemplo Você coloca lá De 3 a 21 gramas É A distância é muito grande Pessoal Essa vara não vai funcionar Bem Ou aqui embaixo Ou aqui em cima Ou ela não vai funcionar bem No range inteiro Tá Lembrando que Estamos falando em pincho Pincho É uma coisa Que é Pincho Traduzindo É pesca com isca artificial Com plug Né Aqueles peixinhos de plástico De isca artificial No pincho No pincho No pincho A gente precisa de uma vara Rápida Sensível Com capacidade de Arremesso Né Se você for Fazer o pincho Com uma vara Lenta O trabalho Na isca Não vai funcionar direito Porque uma vara lenta Ela vai amortecer O seu trabalho E aí O trabalho Que você teria que Imprimir Na 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 isca Né No plug Ele vai ser prejudicado Tá Então pessoal Basicamente Pra Iscas leves No pincho Varas leves Tá Libragens leves Vão trazer um cast Muito mais adequado A sua situação de pesca A A minha vara É uma Dezessete libras E tem um cast De sete gramas Consigo pescar Com seis gramas Consegue Mas a gente sabe Né E quem é mais experiente Pode passar isso Pra vocês Confirmar Essa informação E a gente deve Tentar trabalhar Sempre Perto Do limite Superior Do Da sua Faixa de cast Do range De cast Tá Porém É É difícil A gente ter Castes muito baixos Né Então assim Pelo menos O cast Tem que começar Naquela situação Lógico Eventualmente Você vai poder Já estar usando Uma vara E se adaptar A ela Mas aí Você vai ter que Trabalhar Muito mais braço Enfim Não é a situação ideal Beleza galera Um abraço Até a próxima